Música Boa noite, eu sou a Valéria E aqui no Jornal Nada Nacional você recebe as notícias do mês passado, em primeira mão Boa noite, eu sou a Ana e como vocês podem ver o trabalho de enfermeira não durou muito Os velhos também não Valéria! O que foi? E eu que ia falar isso? Tá passada? Médico é atingido por raio e se transforma em pianista Tipo o Flash que ganhou os poderes depois de ser atingido por um raio e virou super herói Sabe como você tá me dizendo? O médico basicamente tinha o poder de salvar vidas Ele foi atingido por um raio e virou um pianista Então ele é tipo um super herói que tá campeã É isso que ele sobe fantástica É, e a aposta de maior inimigo dele vai ser a artrose Australiano de 60 anos se defende de crocodilo como uma faca Vamos ao vivo com a nossa correspondente internacional, Dini Stacey Ah meu Deus Deni, a gente tá ao vivo Eita Como vocês podem ver, não tivemos problemas técnicos O problema foi nossa estagiária mesmo Pois é, isso que dá contratar estagiária Eu falei, traz alguém com DRT, mas não Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe aprende Isso aí, Mara Pintor do Rio Grande do Norte tem seu tubo pronto há sete anos E diz que sempre foi um sonho Espera, bom, o cara tá me dizendo Que o sonho dele é morrer, é isso mesmo O jornal nada nacional vai ficando por aqui Tenha uma boa morte Normal quer dizer que tem uma boa noite Tenha uma boa noite Valéria, você soltou o armário de remédio dos velhinhos Já tomou tropofol A gente fica na paz Uma vibe boa É, propofol Isso matou o Michael Jackson Pega leve, hein Leve, sim Tenha uma boa noite E uma ótima semana Notícia Relâmpago Atenção Ana e Valéria estavam sendo procuradas Por se passarem de enfermeira de um asilo Fingindo cuidar de idosos Para roubar os pertences deles E fugir com o acervo de remédio do local E fugir com o acervo de remédio do local E fugir com o acervo de remédio do local